Eu não tenho ideia do valor, pode valer 100 mil ou mais. Você tem pessoas que avaliam? É, eu já tive pessoas que avaliam, mas o problema é localizar o acervo mesmo. Não, não vou localizar o acervo. Podia pegar a localização? Essa banda, olha com a banda do Elf, o Elf para botar o Pera lá, fazer o ar. A maçã que nós pegamos lá, era outra fantasia, que é uma fantasia. Caramba, o que trouxeram esse cara? Ele não vinha não, rapaz. Foi de última hora. O que vinha, porra, esse cara? Ele podia deixar ele dormir. O Marquês, eu falo de que, porra. Esse cara nem vinha lá no Rio, cara. O Marquês é um bom filho da França, essa porra. Olha só. Porra, dá um segredo, se eu peidar aqui dentro, eu vou sair dessa coisa. É, eu também acho que eu tinha achado que você tomou ontem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A caracassinha, olha aí. A caracassinha é mole não, rapaz. Não, eu acho que é o Mangue daqui. Se ele soltar uma vez com a cachaça no meu português. Pelo amor de Deus. O Mangue vem com a gente, cara. Olha o Mangue está morto. Olha essa ilha aqui é horrível, cara. Tem Mangue, tem Mangue, tem Bambira, tem Bambira. É um conjunto legal essa ilha, né? É legal, né, beijo? Eu tô quietinho, mas já soltou um dele na... Você conhece, né, rapaz? Ah, muitos anos, né? Olha, eu tô... Apaga aqui ou paga na volta? Adianta ter banheiro que apaga pra ir aqui, Alexandre? É... É... P crec que temos que levar um bárbito do maisne emopy", apagado também tem que fazer uma boaotion pra você! Tá fakafé e quero tirar o bárbito do rap分?! retirado da pirã , segurando a tela... comida pela ruptura recipiente reliable E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha, caixa para o maracalho de um barretudo hoje, hein, caixa E aí E aí Opa! Opa! Tudo bem? O Greg se comportou bem, Greg? Aqui, aqui, aqui. Aí ele... Ela apurada com a foto. Eu vou usar a qualidade de popó, cara. Fizinho, não? Fizinho pra dentro. Fizinho pra dentro, hein? Vai, clina a cabeça. Vai, se fude. Vai, se fude. Até agora ele me entendeu, pô, pô! Você tem que ver o jeito, ó. Tá, agora eu liga. É, elemão, ponte e vai se fude. É, tô aquele na favela. É... Obrigado, senhoras e senhores.